Tem um adolescente, deixa eu ver, um adolescente de 13 anos foi obrigado, o que ele foi lá? Obrigado em Poços de Caldas a comer lesma e beber água com cuspe. A polícia está investigando o caso. Ai gente do céu, põe no ar. O primeiro vídeo foi registrado por um dos adolescentes que estão no local. Eles passam um copo plástico de mão em mão, nele um pouco de água e os jovens vão cuspindo dentro do copo. Um a um. Em outro vídeo que tem cerca de um minuto, o adolescente já aparece com uma lesma nas mãos. Os outros insistem para que ele coma o animal. Segundo a família, a vítima precisou ficar internada em um hospital e relatou que estava sendo perseguida, ameaçada e agredida pelos colegas. A mãe do menino apresentou uma denúncia contra os fatos. Segundo a polícia civil, inicialmente a situação se trata de um ato infracional de intimidação sistemática, o conhecido bullying. Ainda segundo a polícia, também é possível ver outros atos infracionais no mesmo contexto, como injúria, lesão corporal e ameaça. O caso será investigado. Olha o ser humano. Na minha época, quando eu tinha 13, 14, 12, 11, nós levava, era pão com mortandela, era goiabada, era doce de leite. A minha mãe fazia a matula, né Cláudio? E a gente ia dividir. Agora dá uma olhada hoje. Obrigado o cara a fazer um negócio desse. Aí dizem que nós, nós, nós tem 50, 60, 70, 80, nós era bobo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós não tínhamos uma palhaçada dessa, né? Nós metiam o braço um no outro, mas dois minutos estava bom. Agora os caras fazendo, o cara comer lesma. Outra coisa, vai ficar doente. Você comer uma lesma, você está lascado, né? Pensa, você está liquidado. O meu pai não podia nem ver a palavra.